Música Estamos de volta aqui pela TV Cultura com o pré-estreia, o concurso de música clássica que está revelando jovens talentos brasileiros e hoje aqui no teatro do Conservatório de Tatuí, esse lindo teatro com essa maravilhosa plateia que está aqui presente. E agora nós vamos ver como está a disputa. Já sabemos na categoria Conjuntos de Câmara quem é que vai para a final. Temos dois grupos selecionados. O primeiro grupo é o duo de violões Paulo e Marcele. O segundo grupo de câmara selecionado é o Trio Atlântica, formado por piano, violino e violoncelo. Muito bem, concorrendo na categoria Solistas, hoje nós tivemos a apresentação do José Milton Vieira ao trombone. Tivemos a apresentação do Pedro Rogério Aguiar ao violão. E tivemos a apresentação da Daniela Inastri, soprano. O júri já tomou a sua decisão. Sempre lembrando a todos que, além de decidir quem é o melhor, o júri procura sempre orientar os candidatos como se fossem professores, que, aliás, é o que eles são, é o que fazem e muito bem. E, no programa de hoje, vai falar por todos eles o violoncelista e professor Alceu Reis. Por favor, Alceu. Boa tarde para todos. Em relação ao José Milton, nós achamos muito, muito bom o teu controle sonoro. Eu achei, particularmente eu, que já fui trombonista um dia... Não ria, não. Gostei muito do molho que você tem, mas o molho no sentido de estilo, no estilo que você coloca a cada música. Essa segunda música que você tocou, do Bourjois, aquele modo perpétuo, eu sei que não é fácil. Realmente, e depois o contraste com aquele cantável, parabéns, realmente foi muito bom. Em relação ao violonista, o nosso amigo Pedro Guiarra, a banca, que você sabe que tem aqui um especialista em violão, até comentou a relação desse prelúdio e fuga do bar, que foi feito por um tecladista. Então, tecnicamente, ele comentou que era muito difícil essa relação das pestanas. E, na realidade, a parte estrutural da música, você ainda não conseguiu musicalmente. O Alton, achamos, aí foi um total da banca que achou que você pegou muito rápido o Alton. Bom, mas faz parte, o nervosismo, isso aí é compreensível. Daniele, alguns detalhes que a banca daria de sugestão para você. Rever essa relação do vibrato. Principalmente os vibratos, quando você canta numa dinâmica de forte e você usa o vibrato inferior, você acaba dando a impressão que não está bem afinado. E você é uma menina muito afinada. É só uma relação técnica vocal. Outra coisa que nós gostaríamos de dar a sugestão é de ver com mais tranquilidade essa relação das apogiaturas. Porque a impressão que deu você cantando, essas apogiaturas fossem como se você estivesse fazendo uma acentuação silábica. E muitas das vezes não se conseguiu perceber se essa apogiatura era inferior, se essa apogiatura era superior. E você tem um material de voz realmente excelente. Excelente mesmo. Então, vale a pena ver os detalhes. Muito obrigado. Então, eu que agradeço ao professor Alceu Reis pelos comentários que ele fez em nome de toda a banca. E vamos conhecer o primeiro finalista do pré-estreia na categoria solistas. O vencedor desta semifinal é... O vencedor é o José Milton Vieira. Parabéns ao José Milton. Conquistou a primeira vaga na final do pré-estreia. No próximo domingo nós saberemos quem é o segundo finalista. Aqui pela TV Cultura, às quatro da tarde. Eu espero por todos vocês. Tenham uma ótima semana. E até lá. Tchau. O vencedor é o vencedor. Legenda por Sônia Ruberti